Muito bem, são 11 horas e 43 minutos, a Catau e o interior, todo mundo ligado no programa, agora o programa da sua comunidade, que também é o programa que exibe aqui o Rei da Selva Combat 5. Casa cheia, torcida empolgada, a quarta edição do Rei da Selva Combat, foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas, combates intensos, Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Sentiu só, meu amigo, não é brincadeira não, como você sabe, ao longo dessa semana, nós temos mostrado aqui todos os lutadores, os guerreiros da selva que participam de mais esta edição do Rei da Selva e hoje o Marcio Alasma, por conta de uma situação especial que a gente já explica, nós vamos mostrar apenas um dos guerreiros, não é isso? É isso, Amaral, eu estou aqui com o Rafael Ceará, que vai me contar direitinho aí como é que está a preparação dele. Rafael, bom dia, qual é a tua especialidade? Bom dia, eu sou da MPBJJ, minha especialidade é o Jiu-Jitsu, minha primeira vez aí no Rei da Selva, prometo ter um grande combate. É a primeira vez no Rei da Selva, mas você já luta há 18 anos, é isso? Isso, eu estreiei aos 18 anos no MMA profissional e desde lá, venho pelejando aí, o Diogo Dutra me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho no Rei da Selva, vai ser show. Está treinando firme e forte. Então, né, já acabou a reta final dos treinamentos, agora a gente só está na parte final, a parte da perca de peso, da hidratação. Pois é, cara, toda vez que falo em perca de peso, eu fico doida aqui. Está conseguindo emagrecer? Está com quantos quilos agora? Então, eu estava com 86 domingo, já estou com 79, falta só 9 quilos. Só 9? Eu estou tentando perder 5 quilos há 6 meses, eu não consigo. Vamos para ver como é que está a preparação do Rafael? Coloca na tela para mim. Eu treino um pouco de tudo, né, aqui a gente tem um pouquinho de Maitai, um pouquinho de boxe. A parte de boxe eu treino no Pofiola, na Vila Olímpica, a parte de Jiu-Jitsu, de MMA, a gente faz aqui mesmo na academia do Massinho. A gente trabalha com alguém contratando alguém para ficar um treino separado. São porque eu, na verdade, já sei o jogo do companheiro, né, do Felipe Santos. Sei que é o jogo que ele vai colocar para baixo, a gente já treinamos juntos, já. Então, eu já sei o que vai ser, mais ou menos, o que vai rolar na luta. A expectativa é de vitória, né, eu vou em busca da vitória e prometo um bom show ali para a galera, né. Por mim, a gente sai na trocação, mas sei que a gente vai para o chão. O evento e a mídia que ele traz para o atleta, e como ele trata os atletas com seriedade, com respeito, eu acho que, para mim, está se tornando, no momento, o melhor evento do Manaus. Galera, dia 20 de junho, rei da selva, vamos lá na torcida, tá bom? Sei que eu, Felipe Santos, vamos proporcionar aí um bom show para a galera aí. Vamos lá, galera, alvorada! Faça um delibado. Treino forte, né, Rafael? A deparação foi forte, né, dois meses aí, intensivo aí. Graças a Deus, né, com bastante companheira, a equipe ali, MPBJJ. Na verdade, não é uma equipe, né, a gente somos familiares, na verdade, e todos os dias... É família, né, todo mundo é irmão. A gente passa mais tempo com eles do que com a nossa família mesmo. Então, a gente considera família, família Nova União. Conhece o competidor, conhece o Rafael, sabe o estilo de luta dele, o Santos lá, sabe o estilo de luta, tudo certinho? Sim, sim, eu conheço um pouco, né, do arsenal de luta dele, do Felipe. E sei que, com certeza, ele vai proporcionar um grande combate, sei que ele é um cara muito aguerrido e vai ser luta show. Eu só posso torcer por ti para tu conseguir perder o peso, porque eu não consigo, Amaral, é contigo. 11h47, o adversário do Rafael é o Felipe Santos, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui, não foi liberado do trabalho. Que pena, Felipe, não tem problema não, enquanto isso eu te represento aqui e chamo na tela um pouco do seu treinamento. Coloca aí, diretor, Felipe Santos, adversário do Ceará. A preparação para a luta está intensa, eu estou treinando direto. O tempo que eu tenho, eu estou treinando e estou me preparando bem. Aqui na academia a gente tem estrutura e estou me preparando bem. Olha, eu tenho certeza que ele vai ser uma luta fácil, ele é um atleta duro, assim como eu também, ele está treinando muito. E eu tenho certeza que vai ser uma luta bastante difícil, de guerra, mas se Deus quiser eu vou ser com a vitória. Eu tenho um sonho de um dia conseguir chegar em grandes eventos, conseguir chegar no UFC, quem sabe participar dos melhores eventos do mundo. E ser um dos dez melhores do mundo. Eu tenho um sonho e um dia eu vou realizar. O Ceará é um evento top, que veio crescendo e é cada vez mais cresce. Antigamente ele ainda era um evento que veio no público, hoje em dia ele está se tornando o melhor evento, se não o melhor evento do Amazonas e do Norte do Brasil. Esse é o Filipe Santos, infelizmente não pode estar aqui com a gente, Marcelo Asmar, mas é assim mesmo. Não dá para trazer todo mundo, às vezes tem aquele empecilho, o trabalho acaba atrapalhando um pouquinho. Mas eu vou fazer o seguinte, são 11h49, seu Carlinhos, meu amigo, corra para cá. Eu estava com saudade de você, você retorna de férias, meu companheiro. E eu vou lhe pedir uma gentileza, já que você retornou de férias, para você representar o Filipe Santos, naquela nossa tradicional encarada. Será que você aceita? Você, cara, é representar um rapaz que não esteve aqui presente, mas o sócio dele está aqui para representar e encarar o adversário. Já é sócio, é por isso que eu gosto do meu amigo Carlinhos. Já é sócio. Carlinhos, gostei, você perdeu quantos quilos para encarar essa luta? Eu acho que eu engordei mais uns quilos, não perdi não, eu engordei mais. Rapaz, as férias foram boas, né? Foi boa, foi boa, foi boa. Eu acho que foi a melhor férias que eu já tive durante a minha vida, né? Porque, assim, nessas minhas férias eu tive que ajudar o meu próximo, né? Fazer o bem àquele sem olhar a quem, né? Então é por isso que você voltou assim, renovado, sem barba, bonitão. Olha o seu Carlinhos, está de volta. Carlinhos, você sabe que durante essa semana a gente fez uma promoção para o pessoal mandar essa foto bacana, sabe? Aquela tradicional, né? Foto, assim, do MMA e tal. Olha, o pessoal mandou e não foi pouca foto, não. Porque está valendo o ingresso para o Rei da Selva. Dá uma olhada aí, seu Carlinhos. Como o pessoal participou e a caráter, né? Exatamente. A caráter, olha a criançada como sempre. E para você ver que tem até participação de mulher, coisa que a gente não via, né? Exatamente. Ou é o esporte que está crescendo e as mulheres estão participando, né? Até o aparente do Schwarzenegger mandou também, rapaz? Até criança, é verdade. E aí, Schwarzenegger, tu não pode participar não, rapaz. Tu mandou foto por quê? Bacana, o pessoal participando. Marcia Lasmar, está valendo o ingresso, hein? Está valendo o ingresso. Está valendo, Amaral. O Diogo está aqui comigo. A gente já está aqui. Ele já está vendo aqui. Vai ter disponibilização de ingresso para essas pessoas que estão aí a caráter. E fazendo valer aí o que é o Rei da Selva, dando esse valor todo que o Rei da Selva tem, né, Diogo? Bom dia. Bom dia, bom dia, Márcia. Realmente, nós estamos numa carga aí disponível de cortesia aí para que o pessoal possa comparecer lá no dia 20 de junho e ver a selva tremer. Vai ver a selva tremer, literalmente. Vai ver a selva tremer, literalmente. E a venda de ingressos, como é que está? Ela está ótima. A gente já vendeu o primeiro lote, né? Então, vale lembrar que a quadra da Aparecida, ela comporta praticamente 1.800 pessoas. É uma quadra climatizada. Então, quem for assistir ao evento vai ter uma comodidade, um conforto diferenciado. E vão ver, com certeza, os melhores guerreiros do Amazonas lutando lá no queijo. A gente já vê esses melhores guerreiros aqui todos os dias quando a gente vai apresentar para vocês aí, viu? Todos esses competidores que fazem um sacrifício danado, além de treinar forte e tudo, tem que fazer uma dieta de fome, Amaral. Eu não posso me esquecer disso, Amaral. É uma luta, né? Ainda tem ingresso para vender? Tem, tem. Os ingressos vocês encontram na loja Paixão Vascaína, na vila de João Batista, ali próximo, quase em frente ao Plaza. Certo? E corram logo, porque nós temos poucos ingressos. Olha, o Rafael está aqui morrendo de medo do representante do Felipe. Seu Carlinhos está aqui já no aquecimento. Vem cá, vamos lá, seu Carlinhos. Vamos lá, seu Carlinhos, meu grande campeão. Olha. Pode ficar ele que ele está vendo. Você não é doido. Eu quero mandar um abraço para o Felipe, para o Felipe Santos que está lá. Não pode ser liberado, mas não tem problema não que a gente conseguiu aqui um representante altura, meu caboclo. Vai lá, Carlinhos. Não pode encostar, Carlinhos. Não, o cara cai aqui. Na força do Bodó, seu Carlinhos, representando o Felipe que não pôde vir. Essa é mais uma luta casada do rei da Selva Combat. Combat é cinco. 5. 5. 5.